Os valores de x pertencentes ao intervalo de zero a pi, que satisfazem a equação 3 tangente de x mais 2 cosseno de x igual a 3 secante de x. Pessoal, para resolver essa equação trigonométrica, é importante que a gente entenda o intervalo que ele está querendo. Ele quer o seguinte, que você encontre todas as respostas possíveis, desde que esteja nesse intervalo de zero a pi. Então, tem que vir daqui do zero até o pi, ou seja, só pode pertencer ao primeiro e ao segundo quadrante, com exceção do zero e do pi. Então, se alguma resposta tiver como ângulo que deu o zero ou o pi, não pode ser, porque o colchete está aberto. Mas vamos lá, para começar essa questão, a gente vai usar a definição de tangente e de secante. Então, ela vai ficar assim, 3 seno de x sobre cosseno de x mais 2 cosseno de x igual a 3 secante. A definição de secante é 1 sobre cosseno de x. Aqui, a gente tem uma soma de fração, e para sair daí, só tem um jeito, tirando o MMC. O MMC de cosseno vai ser o próprio cosseno. Então, vai ficar assim, opa, cosseno de x. Cosseno dividido por cosseno dá 1. 1 vezes 3 senos deu 3 senos de x. Mais cosseno dividido por 1, cosseno, vezes 2 cosseno, 2 cosseno quadrado de x. Igual a cosseno dividido por cosseno dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, aquela expressão se tornou essa daqui. E ela está bem semelhante a uma equação de segundo grau. Porém, tem duas variáveis. Então, eu não posso manter essas duas variáveis diferentes. Eu tenho que transformar tudo na mesma variável. Mas vocês conhecem esse cosseno quadrado de x. Vocês sabem que onde a gente vê esse cosseno quadrado de x, eu posso substituir ele por 1 menos seno quadrado de x. Por conta da relação fundamental. E é isso que eu vou fazer agora. Aí vai ficar assim. 3 seno de x mais 2, que multiplica 1 menos cosseno quadrado de x. Isso é igual a 3. Usando a distributiva ali, eu vou ficar com o seguinte. 2 vezes 1, 2. 2 vezes cosseno, menos 2. Opa, fiz errado aqui, pessoal. Eu acabei de falar que era para usar a relação fundamental e não usei. Então, é aqui. Ajustando. Vai ficar 1 menos cosseno quadrado. É a mesma coisa que 1 menos seno quadrado de x, tá? Aí ficou 2 vezes 1, 2. 2 vezes seno, menos 2 seno quadrado de x. Isso é igual a 3. Agora, observa que você tem a função, a equação inteira, toda em função de seno. Então, está ótimo. É só organizar e resolver essa equação de segundo grau, que vai aparecer aí, tá? Então, organizando, ela vai ficar assim. Menos 2 seno quadrado de x, mais 3 seno de x, mais 2, menos 3, igual a zero. Ou seja, 2 seno quadrado de x, mais 3 seno de x, mais 2 menos 3, menos 1. Isso é igual a zero. Então, o nosso objetivo agora é descobrir qual é o valor do ângulo que satisfaz isso daí, tá certo? Então, vai ficar o seguinte. Usando, então, a definição, né, para calcular essa equação, vou fazer por básica, tá? Então, indo direto, menos b, que é o menos da fórmula, o menos da fórmula com o menos, com o mais do número, vai continuar dando menos. menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3, 9, menos 4, vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é menos 1. É o delta, que eu já estou calculando aqui direto. Tudo isso dividido por 2a, ou seja, menos 4. Certo? Então, ficou menos 3, mais ou menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. E esse tanto de menos aqui vai dar menos, tá? Menos com menos, mais com menos, menos. Ficou 9 menos 8, ficou raiz de 1, sobre menos 4. Raiz de 1 é 1, sobre menos 4. A partir daqui eu tenho duas respostas, que seria o meu x linha, meu x duas linhas, ou ainda seria seno linha e seno duas linhas, porque sua equação está em função de seno, tá? Então, vai ficar assim. Seno linha, seno linha é igual, eu vou fazer primeiro o cálculo com os sinais iguais. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Dividido por menos 4, deu 1 positivo. Então, seno linha é 1. Seno duas linhas, eu vou fazer com sinais diferentes agora. Menos 3 mais 1 dá menos 2. E menos 2 dividido por menos 4 dá 1 meio. Certo? Agora, eu vou procurar quais são os ângulos que o seno dá 1 e o seno dá 1 meio. Vamos lá. Fazendo o círculo trigonométrico, aqui nesse ponto, ou seja, lá em 90 graus, eu tenho 0 no x e 1 no y, ou seja, eu tenho cosseno e seno, então eu tenho que o seno vale 1. Então, a primeira possibilidade de resposta é 90. É o único lugar que o seno dá 1. E ainda está no intervalo solicitado, tá? Lembrando que ele tem que estar no primeiro e no segundo quadrante, com exceção do zero e do pi. Então, tem que estar aqui. Então, esse 90 está valendo por enquanto. Agora, ele falou que o outro seno dá 1 meio positivo. Aonde que o seno dá 1 meio? O seno que dá 1 meio, é só buscar lá na tabela, é o seno de 30, que é pi sobre 6. Mas também o seno que dá 1 meio é o simétrico dele, que é 5 pi sobre 6. Então, a solução aqui vai ser pi sobre 6 e 5 pi sobre 6, certo? Só que, ah, professora, mas não é essa a resposta que está lá. Está lá, só tem essas duas, não tem esse pi sobre 2. Por quê? Vou explicar agora. Pessoal, para uma fração existir, independente do conteúdo que você tenha, o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Não existe essa fração 2 sobre zero. Não existe você ter que colocar zero no denominador, porque aqui é uma divisão por zero. Não tem como. Então, se você avaliar bem, esse seno de 90 que apareceu aqui como resposta, ele tem o seno igual a 1. Só que o cosseno dele é zero. E se a gente voltar lá no início da questão, vou mostrar para vocês agora. Eu vou ter um cosseno no denominador. Esse cosseno aqui, ó. Então, como que eu posso aceitar esse cosseno aqui sendo zero se, por definição, não existe fração com denominador zero? Então, devido a esse cosseno não poder ser zero, eu não posso aceitar esse 90 como resposta. Então, a solução final dessa questão vai ser pi sobre 6 e 5pi sobre 6. Eu vou aproveitar a questão, apesar que não foi solicitado, responder essa mesma questão usando aquela expressão geral dos arcos. Ou seja, para essa resposta pi sobre 6 e 5pi sobre 6 em qualquer volta, seja positiva, seja negativa. Vamos lá. Para responder usando a expressão geral dos arcos, eu tenho que analisar se a minha circunferência foi dividida em partes iguais. Então, de pi sobre 6 a 5pi sobre 6, eu tenho essa divisão e tenho essa outra aqui. Vou usar amarelo. Aqui, ó. Então, visivelmente, ela não foi dividida em partes iguais, o que significa que você tem que montar uma expressão geral para cada um desses arcos. Então, vamos lá escrever a solução. Solução. x pertence aos reais, tal que o primeiro ângulo x é igual a pi sobre 6 mais 2kpi. 2kpi porque não dividiu em partes iguais. Se tivesse dividido em partes iguais, você ia dividir por 2 e acabar simplificando esse 2. Mas não dividiu em partes iguais, então você vai manter o 2kpi. Ou x é igual a 5pi sobre 6 mais 2kpi com k pertencente aos inteiros, tá? Se fosse solicitado a solução no conjunto dos reais, tá? Se fosse pedido nos reais, a solução é essa. Como só foi pedido a solução no intervalo de zero aberto até pi, então a resposta está só no primeiro e no segundo quadrante, a solução final é essa daqui, tá certo? É isso. Desculpa o barulho, pessoal. Desculpa o barulho, pessoal.